Música Música É isso só, né? É, isso aqui, ó O meu esse aqui Que ali é a bateria É a base desse? É a base desse Hoje, é porque hoje é a última vez Mas era de 15 Aí hoje tá fazendo a 20, enfim Tô vendo Tô vendo aquele dentro ali que tá terminado E aí, meu papai E aí, ônibus? Você não trabalha aí, ônibus, tá por aí? É, não tá rolando, papai Você dá pra bater isso? Ônibus, tá por aí hoje? 34, tá? Ônibus Asi que eu te pato em casa, hein? Ônibus Ahnibus Ônibus César 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 E é do jeito que eu gosto, não é? É. Ela acertou na minha árvore. Ótimo. É fã do Valismo. O que é? Valismo. É arte, velho. É arte de todos eles. O que é? É desse tipo, como é que vem o quarto? É desse tipo. É desse tipo que eu gosto de quarto. Esse dia levava 20 do quarto, era lá. Vem. Esse aqui é qual? Qual aqui? Olha esse, velho. Ovelhinha. É arte. Não é sacadinho, é? Não, já é nada. A igreja não viu nem a pedra, viu? Branca e sagradura. Foi só confiar. Porque pô do sol, nascer do sol. Põe só na confiança. Não vai ficar desse jeito. Não, é de... Agora como é que a pessoa para num canto e quer comprar sem estar com o dinheirinho? O cara fica só. Ok, então. Não, eu digo assim, eu cheguei, vou comprar sem estar com o dinheiro, já peguei. O trabalho dele não tem igual, viu? Isso é belíssimo. Olha. Essa é a tinta que eu achei. É uma tinta plástica, parece. daquela plantinha lá. O desenho de Deus é o que dá a coisa mais linda. Porque é corteira e praia. Hoje tá barato. Hoje só tá vinte reais, esse não tá aí. Esse tá mais. Mais na hora. Moldura. No prato, tá pronto, não? Exatamente sim. Como o ser humano é capaz de fazer coisas tão bonitas, né? E quando quer destruir, né? Quando é pra destruir, usar a inteligência pra destruir. É. Olha aí, espanha a perna. O quê? Espanha a perna. Não vai ir. Não vai ir. Só falta assinar, né? Meu Deus. Dê? Um é! O que é bem lindo, hein? Eu tô fazendo o que eu vou cortar com as porras Eu vou cortar aqui Ficou belíssimo Eu gosto da mão do cheiro Ficou belíssimo Ficou belíssimo Ficou belíssimo Ficou belíssimo Tome teto Não, né? Ficou belíssimo Ficou belíssimo Ficou belíssimo Eu tenho aquele que você não fez pra mim Que é uma mensagem Não tenho raio desse não Vitória Começamos a ver aqui do início É aquele sem fatia Cheguei aqui sem nenhum centavo Fendi o quadro Aí a gente já tá passando dinheiro Vai só botar as alças aqui. Esse também é aquele pajão. Aquele estava fechado. É perfeito. Esse daqui estava branquinho. Está pedindo uma tápica. Na casa, aliás. A matriz na senhora estava fechada. Também estava fechada. Ele tem um jeito entregar. A gente não gosta de deixar que ele... Vamos ver como é que ele pega. A gente vai dar uma boba. Caraca. Vai usar leite na china.